Direto da academia de jiu-jitsu pra vocês. Galera, deixa eu falar, uma dica rápida aqui, não leva a mulher pra academia não, cara, não leva não. Você não sabe se você treina, se você vigia sua mulher, se você ficou um cachorro no osso. Mano, é normal homens olharem pra mulheres na academia, apesar de toda a restrição que nós estamos sofrendo hoje em homens héteros, se você olhar pra uma mulher diferente é um assédio sexual. Às vezes é normal, você simplesmente passar o olho, às vezes nem é com interesse. Mas aí você jovem, inexperiente em relações, igual eu, igual talvez quem tá vendo também já foi, é normal você sentir ciúme, mas não externe esse ciúme ao ponto de ficar encarando os outros, esbarrando, fazendo feiura por causa de mulher em academia, com roupa indecente ainda, faz isso não, não leva a mulher pra academia junto com você não, ou vai no outro horário, ou sua mulher vai em outra academia, ou ninguém faz academia, entendeu? Fica quietinho dentro de casa, que aí não tem esses problemas, beleza? Fiquem todos com Deus, abraço do Giga Shed Brasil, bye bye. Entendeu? Muito feio, velho, muito feio. Ó, o gente tá gordo, velho, o peru já até embutiu. Você acha que eu tô indo pra academia com custo e que já é um sufoco eu ter que ir, sair do meu videogame, do meu PC, pra ir pra academia, você acha que eu vou pra academia pra ver buceta fedorenta, cara? Pelo amor de Deus, raciocina, pago cento e cacetada de dinheiro pra ir pra academia pra ver mulher, mano? Sendo que tem internet aqui que eu posso ver a mulher de todo jeito que eu quero, já tem a minha, que já deu trabalho demais, vou procurar a mulher ainda mais dos outros, filho. Ô, pelo amor de Deus, tô gordo, velho, pai de família, eu vou pra academia pra desengordar, pra desestressar, sabe? Mais conversa na academia do que treino. Você acha que eu vou olhar catilanga feia, véia, fedorenta, mano? Pelo amor de Deus, faz isso não, filho. Senão, pai, infarta. Já tive quase um infarto, vou infartar de novo. Vai não, tá bom? Tchau. Agora é tchau mesmo de uma vez. Giga Shed Brasil, dicas pra vocês. Machosfera, zoeiros, gamers e afins. LGBTQI+, beijos de lupos. Tchau. Tchau.